O meu bonde é colorido, cola comigo A princesa que gosta de dançar O meu bonde é colorido, cola comigo Príncipe encantado você vai babar Você é a luz que ilumina meu dia Você é o motivo da minha canção Mistura de paz com amor e alegria Você tem a chave do meu coração O meu bonde é colorido, cola comigo A princesa que gosta de dançar O meu bonde é colorido, cola comigo Príncipe encantado você vai babar O meu bonde é colorido, cola comigo A princesa que gosta de dançar O meu bonde é colorido, cola comigo Príncipe encantado você vai babar O meu bonde é colorido, cola comigo A princesa que gosta de dançar O meu bonde é colorido, cola comigo A princesa que gosta de dançar O meu bonde é colorido, cola comigo Príncipe encantado você vai babar Tchutcha tchutcha, tchutcha, alô batidão Tchutcha, 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 tchutcha Você é a luz que ilumina meu dia Você é o motivo da minha canção Mistura de paz com amor e alegria Você é o motivo da minha canção Você é o motivo da minha canção O meu bonde é colorido, cola comigo A princesa que gosta de dançar O meu bonde é colorido, cola comigo Príncipe encantado você vai babar O meu bonde é colorido, cola comigo A princesa que gosta de dançar O meu bonde é colorido, cola comigo Príncipe encantado você vai babar 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 Babar